Vamos sim! Não diga a vontade. Não diga a vontade. Não diga a risa. Você diz que te dá vontade, mas quem disse isso? Não confiei, não confiei, não confiei. Você diz que te dá vontade, mas quem disse isso? Não confiei, não confiei, não confiei. Você diz que te dá vontade, mas quem disse isso? O que ela foi? Eu já estou com medo.